Hoje nós vamos fazer kebab caseiro. Para mim passa a moermos a carne com 30 a 40% de gordura e eu estou a usar carne carneiro, mas tu podes usar a carne que quiseres. Depois podemos adicionar uma cebola roxa e uma cebola branca e agora chegou a altura de colocarmos as peixarias. E vamos começar por pau de canela, caravinhos, cardamomo, sementes de coentros, gominhos e vamos colocar tudo numa frigideira a tostar. E agora com a ajuda do almofariz vamos reduzir tudo a pó. Já podemos colocar também umas zestes de limão, um fio de azeite e uma boa quantidade de ervas aromáticas. Eu estou a usar salsa, coentros, hortelã e tomilho. Depois é só colocar a carne num espeto retangular e apertar muito bem para que a carne não fuja durante a confeção. Agora que os nossos espetos já estão prontos é só acender a brasa e colocar a carne a grelhar. Quando a nossa carne estiver grelhada é só retirar, reservar e com a ajuda do pão de pita vamos retirar a carne do espeto. Depois é só acompanhares com hummus, babaganous, molho de iogurte, o que quiseres, faz o que o teu coração mandar, mas não te esqueças que podes encontrar todos os vídeos no nosso canal.